We don't care about the young folks Talking about the old style We don't care about the old folks Talking about the old style too We don't care about our old folks Filho? Pai, para no posto, eu tenho que fazer xixi Sua família mudou, seu carro também Chegou o Chevrolet Spin com 5 e 7 lugares O seu carro para curtir com todo mundo